Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Então, esse vídeo eu vou falar das minhas comprinhas agora do mês de fevereiro, tá? Vou mostrar pra vocês, são poucas coisas, mas coisas assim pra mim, mostrar pra vocês que estão super bacanas. Uma delas é assim, gente, eu sou apaixonada por ursos de pelúcia, que é uma coleção grande na casa dos meus pais, tudo. Então, gente, um deles é essa, esse cadeirinho aqui que eu comprei. Olha que fofura. Uma menininha. Muito lindo, né? Eu comprei também um carrinho, um carrinho rosa, que eu achei muito fofo. Pra quem é colecionador, adora, gente. Então, gente, eu comprei esse, essa fofura aqui. Essa fofura aqui, deixa eu arrumar aqui. Olha, 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 olha o pijaminha do hobby dele. Olha o pijaminha dele. E a mulherzinha dele. Olha o pijaminha dela. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha. Olha o meu casalzinho lindo. Vem, gente, saindo um pouquinho dessa parte de ursinho, tá? Não repara que as crianças ficam eufóricas por causa de ursinho. Eu comprei, eu comprei de gata, porque eu tava precisando, eu comprei duas. Eu comprei uma preta, vou mostrar pra vocês. Opa! Olha o detalhinho dela aqui nas costas. É bem básica mesmo pra estar usando dia a dia, né? A branquinha, que eu achei muito linda. Essa é o mesmo detalhe, né? E também, eu comprei... Uma carteira pra mim, né? Deixa eu comprar uma carteirinha, assim, básica. Pra colocar documentos. Um pouquinho. Né? Achei bem bonitinha ela. Grande também, cabe bastante coisa. Mulher que adora colocar um monte de coisa, já vim. Então, gente, tá super na moda. É... E eu comprei pra mim. Duas saias desse modelinho aqui. Que é como se fosse com um cinto. Né? Que é um relaxo. Olha lá. Falei assim. O que eu achei legal, gente. Deixa eu ver o que eu descobri. Que é um short saia. Olha aqui, ó. Shortinho. É bem bacana, né? Eu paguei 30 reais. Esse aqui é o modelo. O primeiro modelo. E o segundo modelo. Dá pra usar carregaça. Os dois carregaça também vai ficar. Uma graça. Tem vários modelos, gente. Tem vários modelos. E agora tá super na moda. Tá usando bastante. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas, né? E... Do mês de fevereiro, tá? Então, tá, gente. Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? E um super beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um super beijão. Tchau. Tchau.